Música E aí, morando de youtuber, aqui quem fala é o Dedano, sejam amigos aqui a mais um vídeo de Destiny E acabou de sair a The Taken King, eu já fui na torre, já peguei todas as quests que eu tinha que pegar Então, vou até mostrar aqui pra vocês, caralho, meu amigo, já tá nível 36, velho Vou mostrar aqui, eu tô com muita quest, por exemplo, tô com Legend of the Warlock Eu tenho que chegar no nível 40, e esse daqui, o Void Master, eu tenho que defender um Guardian na Criswell com Energy Drain Não acho que vai ser difícil, aqui eu ganho a Control, mas vamos aqui na torre, porque pra quem não sabe, galera Liberou o nível 40, então agora tem como você upar Eu vou na torre, vou pegar todas as Boundies que eu preciso pegar E depois eu vou fazer a primeira missão da DLC ao vivo Se vocês querem as outras missões também ao vivo Eu vou ver se eu faço elas com meus amigos, tipo o Bruno, o Lipe Mas isso depende de vocês, vocês que decidem se vocês querem ou não É só deixar aí nos comentários, beleza? Bom, então vamos... Caralho, já tem negativo 40 ali, mano Mas vamos aqui no Baldy Tracker e vamos pegar as Boundies disponíveis Para pegarmos, vamos ver aqui, Resort, né? Cosmodrome não Preciso que usa o Primeiro Weapon, tá suave Solar Weapons tá suave, Orb of Light suave Cabal, eu não sei se vai ter um... Não sei se vai ter um, vamos pegar por via das dúvidas, né? Eu não vou jogar Criswell no momento, mas vamos já para a primeira missão, galera Vamos lá, vamos para a órbita The Taken King The Coming War Bom, é que em Marte, como eu esperava, travel to Phobos 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 é uma lua de Marte? Eu não sei dizer o que é Phobos E investigar os bagulhos do Cabal Não tem como colocar esse level de luz, mas vamos aqui Level 25, eu acho que a gente consegue fazer suave, solo, né? É tranquilo E galera, eu ouvi dizer que agora você ganha muitas recompensas boas por fazer as missões Mas eu vou ficar quieto e esperar aí Eu fui morrer no momento em que o traveler morreu Quando tudo colapsou em torno de nós Que da hora, velho, é tipo uma continuação da hora Não havia sido um espírito Não havia sido um guardião Eu não sei muito sobre o traveler Mas eu sei que isso me fez trazer você de volta E eu passei um tempo muito, muito longo procurando por você O Cosmodrome? Não o primeiro lugar que eu olhei Como eu vi os outros gostos encontrar seus guardiões E os centurais passaram Eu perguntei se eu iria encontrar você Ah, que da hora Eu fiz Nossa, mano, é que da hora, velho Uma introdução do caralho, tia Eu lembro tudo sobre o dia em que eu nasci Eu ainda pego as escadas As escadas são a minha família E eu sou a sua quinta Nossa, tá parecendo Star Wars aqui Tio, que vibe Star Wars pesada Nossa, mano Que da hora Nós lutamos Para manter a nossa maravilha Criação segura E agora Essa espécie Chegou Dizendo ser morto Mara Salve Vence A rainha tá puta Nossa Nossa Velho Que intro Do caralho Eu sei que pela história Eu matei o Krota Que é o filho Do cara que se diz ser rei Que é quem eles estão falando aí na história Nossa Eu sei que pela história Eu sei que pela história Eu matei o Krota Que é o filho do cara Que se diz ser rei Que é quem eles estão falando aí na história Mas Caralho Nossa Tio Você tá usando que a rainha morre Eu sei que a rainha morre Eu sei que a rainha morre Mano, você tá zoando? Os Oogans jogaram parte deles. Isso... Foi tudo... parte do plano. Guide-os, meu amigo hidden. É tudo pra você agora. Fitts Bale. Esse é o Comandante Zavala. A base de cabal no Phobos está voando um sinal em todos os canais. Eles estão dispostos de romper os sinais de transmissão. Isso poderia ser um prêmio para um assalto de full-scale. Nós estamos sentindo no Phobos agora. Eu vou monitorar o seu feed, Ghost. Boa sorte a vocês ambos. Pica. Só isso que eu tenho a dizer no momento. New Step, The Taken King. Ah, eu tô com essa auto-rifle exótica aqui. Vamos ver se ela é da hora, velho. Eu ainda não sei... Nossa! Caralho! Mano, olha os gráficos disso aqui, velho. Eu tenho certeza que deram uma melhorada. Não é possível. Caralho! Zavala, os cabal estão evacuando com prejuízo extremo. Eles estão ficando mortos aqui. Estão matando os cabal, mano. Estão matando os cabal, mano. Ah, tipo, eles já tão morrendo, velho. Não vou matar eles agora. Que porra é essa? Algo nos traz aqui. Eu posso sentir isso. Gordian, eu pedi a Eris Mord para monitorar o canal. Eu imagino que é agora que a treta vai começar. Ali tem coisa? Eita... Que diabos foi isso? Cipos de dor na surpresa da minha mente. Sim. Obrigado pela sua entrada, Eris. Meu cérebro está tentando formar uma briga entre dimensões, mas eu acho que requer uma costa de viver. Que louco, ele está tentando, tipo... Mano, nossa, por um momento eu achei que eu tinha entrado. Nossa, velho, parece que eu estou entrando na outra dimensão ali. Caralho, 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 caralho. Nossa! Meu... Mas é, tio. Tipo, mal parece. Porque teoricamente isso seria... Como é que é o nome? Um burroco de minhoca. Os riscos são mais ou menos... ...em um pouco maior. Eles falam uma palavra... ...um nome. Ele está aqui! Ele veio! Diga sua vontade para mim! World of Oryx Pronto! Sério, essa arma é do caralho, velho! Bom, a gente tem que matar o Oryx. Eu sei que a gente não vai matar ele completamente agora, porque... ...é parte da miss... ...tipo, parte do jogo... ...matar ele. Então eu imagino que, né? Gerei uma orb de luz aí, velho. Mano, vamos lá. Que agora já está respawn restrict aqui, hein? Ó, eu liberei uma arma nova ali... ...da Taken King... ...e eu liberei um capacete também. Mano, ele meio que se teletransporta, velho. Vai, mata ele logo, mata ele logo. Matamos ele. Nossa, quantos XP! Ah, eu ganhei uma... ...pistolinha. Você tem visto o seu rosto. Foi a sua mão que transformou o Komal. Nossa, tio, que louco. Essa missão está escravada. Guardiã, saia do seu navio e saia daqui. Beleza. Abre, 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 filha da puta! Sai daqui! No... What? Nossa, o maluco me leva pra trás. E eles voltam como se fosse... Ah, eles são... ...teletransportados por um buraco de minhoca... ...e quando eles morrem... ...eles voltam... Puta, eu errei esse tiro. Eles voltam também por um buraco de minhoca. Aí, ó. Taken Knight. O Kroto juntou todos os... ...carinhas contra a gente. Ó, Taken Knight. Tem o Kabal também. Eu não quero matar... Ah... Pô, esses caras tão mó, tipo, suave, mano. Caralho, tio. Mata geral, pega a bagulhinha. Ah... 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 Caralho. Cadê a nave, velho? Tá pra cá? Ah... Duas Orbs. Quanto maluco Taken, velho. Mata, porra. Tá logo ali, né? Cadê? Pronto. Bom, terminou a missão aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a primeira missão do Taken King do Destiny. Tá, meu, do caralho. Se vocês gostaram, deixem um like. Comentem aí se estão jogando ou não. Falou. Até a próxima e fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.